Irina veio cá, trazendo esperança, louvando o axé Vão de sua herança, na brisa da maré Dança a nossa dança, foro da Guiné Guardo uma lembrança Na velha e no carro, no canto das flores Provados de cobrir de amores, na ponta do pé Remédio das dores, João e José Vá-te mais no dores Acorda, menina O tempo do sonho que a lua ensina a despertar Irina veio cá, trazendo esperança, louvando o axé Onde sua herança, na brisa da maré Dança a nossa dança, foro da Guiné Guardo na lembrança Irina veio cá, trazendo esperança, louvando o axé No canto das flores, terra de quem vem Te cobrir de amores, na ponta do pé É plédio das dores, de um amores do céu Fátima e dores Viaja, menina Por dentro das vidas Faz da colina O teu altar E dança E dança Irina veio cá O teu altar E dança E dança Encentrar Segundo